Olá, eu sou o Marcos Duval, tudo bem? Nesse vídeo, quero te mostrar um exemplo de rotina e disciplina de alguém que escolheu trilhar o caminho para se tornar um policial militar. Veja só. Olá, pessoal, eu sou o Capitão Cunha, da Polícia Militar do Espírito Santo. Gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência como policial militar há 18 anos para aqueles interessados ou os que já estão se preparando para prestar um concurso público para entrar na carreira, para seguir a carreira policial militar. Antes de mais nada, o que eu poderia falar para os senhores é que a carreira policial militar é uma atividade extremamente desafiadora. Os senhores deverão buscar um aprimoramento constante para prestar um bom serviço à sociedade. A população demanda, hoje em dia, nos dias atuais, com o atual quadro de violência urbana que enfrentamos no nosso país, a sociedade demanda e merece uma resposta qualificada e uma resposta eficiente dos seus policiais. Então, para o policial militar, ele tem que ter sempre em mente que o aprimoramento técnico é uma constante na sua carreira. Em contrapartida, além dessas dificuldades, além desses desafios e do risco inerente da profissão, o que eu posso falar é que é uma atividade extremamente gratificante. Poder servir as pessoas, poder ser um fator de tranquilidade, levar segurança à população, é uma atividade extremamente gratificante, extremamente recompensadora. Então, eu sugiro àqueles que querem se preparar, àqueles que vão buscar a preparação para ingressar nos quadros da Polícia Militar, seja nos diversos estados do país, busquem estudar, busquem criar uma rotina de estudos, atender às exigências do que o edital vai passar, quais as matérias. Se possível, é sempre interessante buscar uma ajuda qualificada, uma ajuda especializada através de uma escola, através de professores. Conseguirão com sua experiência passar boas dicas, direcionar os estudos dos senhores. E eu também recomendo sempre uma preparação física, buscar estar sempre com um corpo saudável, que é importante tanto para os estudos, que ajudará os senhores nos estudos, possibilitará a realização de um teste do teste físico, que geralmente é parte integrante de todos os concursos para ingressos na Polícia Militar. E estar em dia com a atividade física é muito importante para a atividade policial como um todo. A rotina desgastante, as escalas de serviço, a perda de noite de sono. Então, estar com o corpo em bom estado possibilitará uma recuperação saudável e, enfim, conseguir ter uma melhor condição de vida como policial. Então é isso, senhores. Um grande abraço, boa sorte, sucesso nos estudos, que Deus ilumine os senhores. E quem sabe num futuro breve poderemos compartilhar alguns momentos, talvez alguma atividade profissional, seja no nosso estado ou em outra unidade da federação, podemos compartilhar um pouco aí das nossas histórias, um pouco das nossas bênçãos. Um grande abraço, senhores. Então, o que achou? Todos nós precisamos de disciplina e um plano para atingir nossos objetivos. Achou nosso conteúdo interessante? Fique à vontade para comentar, curtir e compartilhar. E clicando no link desse post, você poderá baixar gratuitamente o e-book com o passo a passo para se tornar um policial militar e ainda entrar para a nossa lista VIP para receber dicas e informações sobre a carreira na segurança pública. Muito obrigado e até a próxima!